3 anos de canal 3 anos de canal 3 anos de canal Água Realmente foi muito tempo Em especial, há 3 anos de canal Sabe o que eu vou fazer? Um pedaço de cuspúr Pipoca Pipoca zói E água Eu não tenho muito pra dizer Só quero dizer que obrigado Por terem me acompanhado até aqui Eu não tenho muito o que dizer Só tenho uma coisa pra dizer Que é obrigado Por terem me acompanhado até aqui Com muitas dificuldades Que eu tenho passado Você sabe que eu fiquei meio desanimado Me desculpe também Eu não tô olhando muito seus canais Porque eu não tenho tempo Não tenho nem tempo de contar meu cabelo E é isso, bora pra retrospectiva De 3 anos de canal, bora lá Eu tenho um segundo vídeo de tutoriais e animações pós fotos para que não se façam em 2018 com a dificuldade. E nesse ano eu vou estar ficando mais da minha conta. Eu tenho uma pergunta que muita gente quer saber qual o melhor problema do mapa de editar de barulho. Então como eu, a situação tem que ser 1 minuto, 1 segundo no mapa. Dando então o painel de maçã, estou de saciar, eu gosto de me divertir, fiz um vídeo de tutoriais e animações pós fotos, e agora aqui eu vou estar mostrando como criar um foculador. Por exemplo, você vem aqui para o jogo da memória, depois, quando a pessoa clica no botão aparece dessa imagem. Tudo bem, eu vou... Eu lhe dou um vídeo todo bem, mas eu vi... Então... Animação 2, versículo 2, uma nova escritação 3, animação 2, animação 2, Eu posso encerrar a mesa? Fala! Espera ai! O que? Eu sou um gama! Piu-piu! Até onde você está indo? Eu sou um sem inscrito! Solta o som! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Porque ele fica de volta! Nã-nã-nã, você não me pega Casi! Tô! Fui! Descerai! Ganhei uma chave para ser o advistador do servidor, sim! Eu sou o Gabriel e estudo no sétimo ano e olha só como essa escola é pequena. Eu soube o meu potencial mais ilustre Galera, eu estou aqui editando o vídeo e olha só, é agora que eu vim perceber que esse aqui se lê ou está com a letra ES, peraí, ele está usando o OKM e olha só, e que pode não ser tão demorado, e é isso, aí está passando aí as fanatis, eu fiz uma cirurgia, uma pequena cirurgia aqui no meu ombro, Mas, se precisar de mim, se precisar da minha ajuda, eu não estar em casa. Refere-se ao bar? Alguém reparou que estreia do estranho? Fim 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 Então, esse é o meu verdadeiro bom Eu cliquei no azul e no furo Tá bom? Eu vou fazer assim, normalmente sem fone Então é, eu vou a resposta de todos os papás Os vídeos estão de volta E aonde está gente? Recebido que parece que tem menos vídeos do que eu mesmo Aí fica a pergunta, por que é um turma mais fazendo vídeos como antigamente? Ou o que está acontecendo? Realmente foram bons tempos O tutorial vai ficar sem o coração E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E nos vemos no ano que vem Até logo, Viva o Deus e Valeu! Tchau! Viva o Deus e Valeu! Viva o Deus e Valeu! Até logo! Fica com Deus e valeu! Tchau! Ficou uma bosta esse vídeo! Eu tenho certeza! Fazer o que? Eu to lendo a bíblia aqui, eu não sei que ninguém importa! What the fuck que eu to fazendo?! Eu to já já em Marcos, to quase terminando de ler a bíblia, é uma coisa bem importante Quando não tem muita coisa assim pra fazer, lê a bíblia, lê algum livro, sei lá, você que sabe Que que eu to fazendo?! Que uma bosta isso não é isso!